Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje, Nachten Alanius aqui É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Lobo Alemão da Noite Pra poder falar deste personagem delicioso que chega no dia 13 de agosto Antecipadamente pra quem comprou a versão premium do jogo Pra poder comentar, cara, um detalhe bem interessante do trailer aqui Que é a aparição de mais animais Eu vi até algumas pessoas na internet comentando Poxa, o nome dele é Lobo da Noite, ele está aparecendo ali com um urso, com uma águia Como é que funciona esse negócio aí, não estou entendendo E a gente pensando sobre isso, e até pegando mesmo o release oficial que foi liberado pela própria Warner A gente vai falar a respeito disso aqui, que tem um aspecto bem interessante E também comentar sobre o segundo fatality desse cara que está muito bruto Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo Pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto E vem com a gente Então vamos lá, meu querido Alanius Alemão Wolf Comece falando aí sobre essa abordagem, né, mano Do Nightwolf aí, controlar mais animais Além do próprio Lobo Que a gente está acostumado a vê-lo controlar nos Mortal Kombat clássicos E também desse pequeno diálogo aí que ele tem com o Cabal logo no início do trailer Beleza, então, vamos lá Caio Brasileiro Nobre Vamos mostrar pra galera antes aí qual que é o diálogo Que o Nightwolf tem aí Depois a gente entra de cabeça no assunto Você estava com o Kano Precisavam de alguém rápido Para profanar as terras dos Matoca Esse diálogo é bem interessante, né, porque ele mostra ali um envolvimento do Nightwolf com o Black Dragon E o release que o Caio comentou Diz o seguinte Nightwolf, anteriormente conhecido como Grey Cloud Foi escolhido pelo Grande Espírito Para se tornar o campeão protetor de Matoca Grey Cloud provou ser digno Quando ele deu a vida para impedir Que o Dragão Negro saqueasse O que restava dos artefatos sagrados de sua tribo Como o Nightwolf Grey Cloud possui um poder mágico extraordinário Concedido pelo Grande Espírito Para lutar pelo mundo Para lutar pelo mundo Para lutar pelo futuro de Matoca E defender todo o Earth Realm Então todo o reino da Terra Então como a gente pode notar O Nightwolf, ele é um título E o ponto marcante dessa história Ele deu a vida Ele não arriscou a vida Exatamente Então o cara, antes conhecido como Grey Cloud Que provavelmente era um índio ali da sua tribo normal Ele se sacrificou de alguma forma Para poder impedir que o Dragão Negro roubasse os artefatos da sua tribo E o Grande Espírito que ali circundava Notou esse sacrifício E reconheceu o Grey Cloud Como sendo digno de ter os seus poderes Para poder proteger a galera a partir daí Entendeu? Então isso é muito bacana Esse conceito que eles trouxeram aqui No Mortal Kombat 11 Nesse release Porque ele é oficial, cara, da Warner E com base nisso, né A gente até estava conversando a respeito disso aqui Antes da gente começar Por conta até mesmo do pessoal comentando Tipo, poxa, mas o nome é Lobo da Noite E ele tem controle de outros animais Além do próprio lobo, né Como a gente pode ver do urso, da águia e tudo mais E a gente chegou à conclusão do seguinte Como o próprio release ali diz O nome é Grande Espírito Não é Espírito do Lobo Entendeu? Então assim A gente pensando a respeito disso Nós chegamos à conclusão de que Ele pode ter tido contato com esse Grande Espírito Através da personificação de um lobo, por exemplo Entendeu? Ou ele pode ter uma ligação maior com o animal lobo E a partir daí Ele ter uma outra conexão também com outros animais Não necessariamente apenas o lobo, entendeu? A gente não sabe direito o que seria esse Grande Espírito Mas vamos pensar assim Imagine, tribo matoca tem uma religião Essa religião adora Essa força sobrenatural Que eles chamam de o Grande Espírito No entanto A lenda diz que os antigos Quando conheceram esse Grande Espírito Quando viram a manifestação dele Ouviram como um lobo uivando Sob a luz da lua Olha que bonito Imaginem que os antigos presenciaram Há muito tempo Aquele guerreiro que protegia a tribo Ele era protegido por um lobo Então quando o guerreiro Caia ali em combate Protegendo a tribo Chegava o espírito de um lobo Após entrar em contato De alguma maneira com aquele guerreiro O guerreiro levantava com poderes mágicos Imaginem essa cena acontecendo Você começa a criar a lenda Do lobo da noite Que é aquele guerreiro Que é protegido pelo lobo E que protege a tribo E por que o lobo da noite? Porque ele não dorme Porque ele fica protegendo a tribo Sempre Quando eu monto essa imagem Eu consigo entender perfeitamente Por que o Grey Cloud Virou o Nightwolf Ele tem esse poder De se comunicar com os espíritos da natureza E aí você vê o espírito do lobo O espírito do urso O espírito da águia Porque o Grande Espírito Deu a ele poderes mágicos No entanto A tribo reconheceu Essa função da natureza Primeiramente como um lobo No meio da noite Exatamente, cara A gente expandiu Bastante esse conceito aqui Com base nas informações Que a gente tem, né Que foi no caso Esse release oficial da Netherrealm E é basicamente isso, cara Entendeu? Pra poder explicar O porquê que ele tem Essa ligação com outros animais É uma coisa meio que tribal Da própria cultura dele É como o Alanis explicou Vai ver Aconteceu dessa forma De ele ter tido contato Com o Grande Espírito Através de um lobo Aí o título Porque o Nightwolf É basicamente um título Não tem uma ligação direta Com o Grande Espírito também É simplesmente O Grande Espírito Aí eles decidiram No Mortal Kombat 11 Ampliar mais esse conceito E mostrar pra gente o seguinte Ó, ele tem uma ligação Forte com o lobo Desde antigamente aí Nos jogos anteriores Só que olha aqui Ele também se comunica Com outros animais Através do Grande Espírito Entendeu? Daí a gente vê Nosso querido urso A águia ali Aparecendo também Durante o gameplay E muito provavelmente Ele tem conexão Com outros animais Que eles não mostraram ali Porque senão Ia ficar um zoológico ali No panteão de habilidade dele Mas é bem por aí mesmo Meus amigos E aproveitando Que nós estamos Nesse momento delicioso Aqui do nosso querido Narten Wolf A gente precisa Falar também Do fatality dele Que foi liberado Aí no Twitter Rapaz No perfil oficial Do Mortal Kombat 11 O segundo, né Que envolve O urso Que ele invoca ali também Que Alanius O que é aquilo, meu amigo? Eu vou falar pra você Que se eu fosse Ah, deixa eu criar Um fatality aqui Pro Nightwolf Eu acho Ia ser o que eu faria A hora que aquele bicho Aparece ali atrás Mano Que cena louca Foi bonito, viu? Porque assim Eu achei estranho No início Ele dar aquela virada Na fruta ali Pô, por que você tá Virando a fruta De jeito aí, Nightwolf? Aí ele usa o machado Como um taco de beisebol Taca o cara pra cima Eu falei Gente, mas por que ele Tacou o cara pra cima Com o machado, mano? Não entendi até agora Aí, meu amigo Quando ele faz aquele movimento E aparece o ursão Ah, rapaz Aí eu entendi Eu falei Não, agora tudo faz sentido Aí ele trata De partir a fruta No meio ali E depois dá aquela jogada Pro lado assim Tipo, ah não, tá podre Não quero não Que animal De fato, animal Eu gostaria muito Que eles fizessem também Um outro Fatality Utilizando outros animais Por exemplo, o lobo, mano Mas é bem possível, Alanios Que eles coloquem Um envolvimento Desses outros animais Em algum tipo de brutality Entendeu? De ele utilizar o lobo De ele utilizar a águia É bem provável Que eles façam isso Tomara, né? E a gente tem uma outra Pose de vitória dele Logo após o Fatality Que a gente vê a águia No ombro do Nightwolf, né, mano? A águia eu não faço Muita questão Mas o lobo eu quero ver, cara Pô, meus amigos Mas é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Dessa expansão do conceito Do que é o Nightwolf Do grande espírito Que a gente trouxe aqui pra vocês Desses breves comentários Sobre o Fatality Que a gente não podia deixar De falar também Então comentem aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso Se vocês curtiram Esse novo Fatality Delay Se vocês acharam melhor Do que o primeiro E o que vocês acharam Desse lore Desse conceito do grande espírito Que a gente explicou aqui pra vocês E não se esqueçam novamente De deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada Na palpinha esquerda e direita De canal de vocês Até mais E... Fumos! E aí